Música Caros irmãos e irmãs, o quinto domingo da quaresma é como uma espécie de monte da visão de onde podemos contemplar as primeiras luzes da Páscoa e da vida. Ela ainda não é realidade, mas já podemos ver seus primeiros sinais. O importante é nos perguntar se de verdade estamos nos aproximando deste monte da visão ou simplesmente ficamos no caminho, cansados, fatigados ou indiferentes. A Páscoa é a nossa verdadeira meta? É o nosso verdadeiro horizonte? É preciso tomar consciência de onde saímos. Lugares estreitos, visões atrofiadas, atitudes conservadoras, ideias enfaixadas, sentimentos carregados de ego, coração petrificado. Ou será que vamos chegar a Páscoa tão escravos como quando partíamos no início da quaresma? Quanta liberdade temos hoje que não tínhamos no começo? É perigoso optar pela vida e testemunhar a ressurreição neste mundo de morte. Há muitos pessoas e instituições que preferem manter as coisas assim, traficando com a morte. Vendedores de armas, promotores de uma economia que mata, etc. O Evangelho revela que os primeiros traficantes da morte que Lázaro apodreça são os dirigentes religiosos e políticos que controlam o poder a partir da mesma morte. A única verdade é a que abre espaço de vida para todos, em justiça e paz. O único valor é a vida. Cada vida acima da santa nação a qual apelava Caifás, compactuando com o sacro mistério de Roma. No processo do seguimento de Jesus ao longo da quaresma, somos tomados por uma moção à vida que nos impulsiona a uma missão em defesa da vida. Da moção à missão, este é o dinamismo original deste tempo litúrgico. Alguém já teve a ousadia de afirmar que a morte é mais universal que a vida. Todos morrem, mas nem todos vivem, porque incapazes de reinventar a vida no seu dia a dia. Marcados pelo medo, permanecem atados debaixo de uma fria lápide, sem nunca poder entrar em contato com a vida que flui dentro de si e ao seu redor. Na maioria dos casos, as pessoas passam sobre a vida como sobre brasas, de uma maneira superficial, fugindo do grande sentido da própria existência. Diante do impulso por viver em plenitude, contentam-se em mal viver ou sobreviver. Trata-se de pessoas mortas diante do sentido da vida, ou seja, pessoas alienadas, desconectadas de si mesmo, sem experiência pessoal profunda e sem ter dentro de si a fonte da confiança e do entusiasmo. Criam sepulturas e se enterram. Quem não sabe por que vive e para que vive, não pode eleger o como quer viver. O apelo de Jesus, Lázaro, vem para fora, é um princípio de esperança, mas também de compromisso em favor da justiça neste mundo. Lázaro, vem para fora. Hoje, com muito mais intensidade, é preciso deixar ressoar esse grito. Venhamos todos para fora, de maneira que não vivamos mais de mortes, que não vivamos mais na indiferença e na letargia, envolvidos em sudários e vendas, compactuando com violência e com a injustiça, dando cobertura aos que matam. Esta expressão, vem para fora, é para todos. Temos de sair de um mundo em que, de um modo ou de outro, nos acostumamos com as mortes, defendendo mediações e estruturas que atrofiam a vida. Que todos possamos viver para a acolhida e a concórdia, condenando a violência de modo radical. Jesus era muito de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. E é nessa corrente de vida e amor onde aprendemos a força sanadora que as relações têm. Os três irmãos representam a nova comunidade dos seguidores de Jesus. E Jesus está totalmente integrado no grupo por seu amor a cada uma ou a cada um. Cada membro da comunidade se preocupa pela saúde do outro. A morte de Lázaro se converteu em uma bênção para suas irmãs e seus amigos. Depois de atravessarem juntos a experiência dos limites, de reconhecerem-se feridos e de abraçarem a dor, fortaleceram-se os vínculos entre eles e a amizade pôde se expandir. A partir daí, podemos escutar a palavra de Jesus que chama a vida e ressuscita o Lázaro que ainda vive em nós. O que mais precisamos é reagir à apatia e à acomodação a partir da confiança na vida e na palavra de Jesus. O ego é nosso principal sepulcro. Tudo o que significa, conto ao eu, todo o tipo de egoísmo, narcisismo e individualismo. É a incapacidade para a relação aberta e generosa. É o coração solitário. É aquele que se fecha em si mesmo, se asfixia, morre. No fundo, é o sepulcro do não-amor. Sabemos disso. Todo aquele que não ama está morto. E a palavra de Jesus. Amém. 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 Obrigado.